Pessoal, vamos falar sobre a resposta do Fux ao Bolsonaro, hein? Tava todo mundo esperando uma resposta fuderosa, não sei o que lá. Vamos entender o que ele falou aqui. Essa notícia foi sugerida por guilhotina de castrar prepúcio craniano, esquizofrenia hermenêutica do STF e ashtato. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, estava sendo muito aguardada essa resposta do Fux ao Bolsonaro, porque, afinal, o Bolsonaro falou lá que não vai obedecer mais ordens do Alexandre de Moraes e que não sei o que lá. E, bom, aquilo que eu falo, né? Foi uma coisa bastante agressiva, tal como o Bolsonaro, mas, na verdade, ele não fez nada. Ele falou que, no caso, desrespeitar a decisão do STF é crime de responsabilidade e que ninguém fechará essa corte. O Bolsonaro, em momento algum, falou em fechar a corte. Não tinha essa previsão, ninguém espera isso, né? Mesmo as pessoas que acham que esses ministros têm que ser todos eles trocados, ninguém fala em fechar a corte, pelo menos até onde eu entendo, né? Eu, inclusive, acho que a corte devia ser privatizada, era muito melhor botar uns 3 ou 4 STF, o pessoal escolher qual vai usar na hora que precisar, muito melhor. Mas, enfim, fechar ninguém fala. A justiça é uma coisa necessária. Toda atividade humana, ela requer, acaba gerando problemas, acaba gerando conflitos, né? É natural que as pessoas, no dia a dia, fazendo negócio, tendo relações e coisa e tal, isso gera problemas, gera brigas, gera disputas. É importante ter um mecanismo de resolver essa disputa sem que isso descambe para a violência absoluta. Isso, ninguém tem dúvida disso. A questão toda que a gente, nós anarcocapitalistas, colocamos é apenas que não há necessidade de ter um ordenamento único jurídico para isso. Existe perfeitamente possibilidade de resolver todas essas contendas com múltiplos ordenamentos jurídicos na mesma área e pessoas ligadas a empresas de segurança privada que vão buscar essa composição de problemas, né? Enfim, o que ele falou aqui não tem nenhuma novidade. Ele falou que não, que é um absurdo ofender a honra de ministros e não sei o que é lá. É prática intolerável e não sei o que é lá. Mas, no final das contas, o que ele colocou é crime de responsabilidade, então o Lira deveria fazer alguma coisa. O Lira vai fazer alguma coisa? Se o Lira colocar isso em votação, vai perder. Então, de repente, eu acho que seria uma boa coisa ele colocar isso em votação, o impeachment do Bolsonaro, sabia? Porque no final das contas... Veja, o que ele falou foi isso, tá? O que ele falou foi que o papel seria do Congresso de resolver isso. Isso é um crime de responsabilidade, seria papel do Congresso resolver esse tipo de coisa, botou na mão do Lira. O que o Lira vai fazer? Ele tem duas alternativas. Ou ele bota o impeachment do Bolsonaro pra correr, ele vai ser muito pressionado a isso, não tenha dúvida, tanto pela oposição quanto pela imprensa e coisa e tal. A oposição já tá maluca com isso, a imprensa também. Por quê? Lógico, isso foi uma demonstração de força muito grande do Bolsonaro. O pessoal achava que Bolsonaro tava morrendo. Ele mostrou que não é bem assim, não. Ele pode ter sofrido um baque aí com esse negócio, mas morrendo ele não tá, não. Ainda tem muito apoio dele. No final das contas, o que vai acontecer? Vamos supor que Lira coloque o impeachment para votar. Isso pode ser muito bom para Bolsonaro, porque no final das contas, neste momento, com todo esse apoio que ele tem, é muito pouco provável que passe o impeachment na Câmara. Mas é aquele negócio que eu falo pra vocês. Eles não vão colocar o impeachment enquanto eles não souberem que dá pra passar. Porque colocar o impeachment e chegar lá e não passar é pior, né? É pior pra eles, politicamente, né? Porque o Lira fica queimado com o Bolsonaro por ter colocado o impeachment pra rodar, e o impeachment não passou, então aí o Bolsonaro fica com mais poder ainda, porque ele eleva a moral dele, né? Se fez uma votação de impeachment e não passou, é pior ainda. Toda vez que teve impeachment, o presidente da casa só colocou pra votação quando ele já tinha certeza que tinha votos mais do que suficientes pra aprovar o impeachment. Foi assim com a Dilma, foi assim com o Collor. E o fato é, o problema do Lira, o pessoal tá falando assim, não, Lira, bota aí, bota pra votar, bota... Por quê? Porque eles sabem que isso atrapalharia demais o governo. O governo praticamente ficaria parado nesse processo sem conseguir fazer nada, aprovar novas leis, fazer mais nada, a não ser aguardando o resultado do impeachment. Então mesmo que o impeachment beneficie ao final o Bolsonaro, isso é uma coisa ruim pra ele no final das contas. Então, eu acho que o Lira não vai colocar o impeachment pra votar. Se colocar pra votar, é um mau sinal, é sinal de que tem acordo lá pra derrubar o Bolsonaro. Eu acho que não vai acontecer isso. O Lira vai falar que, olha só, neste momento ele vai fazer igual o que fez o Pacheco. O Pacheco não derrubou o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes? Então ele vai falar, olha só, eu também botei aqui, avaliei que não tem condições e descarto todos os pedidos de impeachment. Pronto. Acabou o assunto. Fica a mesma coisa. O que o Pacheco fez pra defender o STF, o Congresso faz pra defender o Bolsonaro, e pronto, criou-se um colchão aí pra negociação. Porque no final das contas não tem a dúvida. O que tem que sair daí é negociação. O que tem que sair daí é alguma coisa, uma forma de acordo, porque realmente alguém tem que parar o Alexandre de Moraes. Tá foda esse troço. Esse inquérito deles lá já passou do absurdo, do absurdo há muito tempo. Pois bem. Então, no final das contas, essa palavra do Fux foi uma coisa leve em relação ao que o pessoal de lá esperava. Lá eles esperavam uma coisa muito mais... Tanto que estão falando frouxo no Twitter, estão xingando o Fux de frouxo. Mas no final das contas não tem nada não. É isso daí, ele não podia fazer mais nada do que isso também. Ele sabe também que tem que negociar no final das contas. Ele falou duramente, falou em passar isso pra Câmara, porque ele sabe que na Câmara não vai passar. E aí vem o outro lado. Vamos supor que por um acaso o Lira aceite o pedido de impeachment do Bolsonaro. Aí vai ser a hora do pessoal questionar por que o Pacheco não aceitou o Alexandre de Moraes então. Se o negócio é preservar a integridade, é preservar o ambiente democrático e coisa e tal, por que não aceita o Alexandre de Moraes? Porque também é outro que eu já falei, não vai passar também. Mas da mesma forma vai ficar os dois lados com problemas aqui, os dois lados com acusações, os dois lados travados. Isso é o pior dos assuntos. Acho que o ideal realmente, e o Lira sabe disso, o Pacheco sabe disso, é ninguém aceitar nada e seguir em frente. Vamos deixar a temperatura abaixar um pouquinho nesse negócio. Então é isso daí. O pessoal tá xingando, não sei o que lá, comete crime de responsabilidade. Amigo, não interessa. É o que eu falei pra vocês. Processo de impeachment não é processo judicial. Não quer dizer que o fato de ter um crime de responsabilidade, a pessoa vai ser caçada. Isso é claro na lei. E é proposital, é pra isso mesmo. É pro pessoal saber que existe esse limite. Tem que ter o limite da aprovação popular. E como o Bolsonaro demonstrou que tem esse poder, que tem essa força, por isso que eles estão se cagando tanto. Eles sabem que não resta pra eles outra alternativa que não seja tentar derrubar o Bolsonaro. O que eu acho que vai acontecer daqui pra frente? Eu acho que vai acalmar as coisas, pelo menos entre eles. Tá tendo lá em Brasília, tá tendo movimentação de caminhoneiros, os caminhoneiros ainda estão lá e coisa e tal, ainda estão brigando ali naquela região. Mas eu acho que isso tende a acabar, isso não vai durar muito tempo. E não é o caminho também, confronto físico. Nunca é a solução. A solução é negociar. Eu acho que a solução que o Bolsonaro deu, do Alexandre de Moraes pedir o pinico, é a melhor delas pra todo mundo. Ele vai aceitar isso? Provavelmente não. Vamos ver qual o acordo que eles chegam no meio do caminho pra negociar essa saída e esse resto do governo. Porque, é lógico, não é uma coisa positiva você ter um governo parado, preocupado só em brigar com o STF. O ideal é que as pautas continuem andando. Elas continuavam até pouco tempo atrás. Na semana passada a gente teve a reforma tributária, que não foi uma coisa tão boa assim, mas, enfim, passou. Tivemos outras reformas que passaram também. Então, assim, as coisas estão andando a despeito dessa briga do Bolsonaro com o STF. O ideal é que continue assim. Eu sinto que deu uma escalada nisso daí, ou seja, deu um passo além nessa briga entre eles. Vamos ver qual vai ser a saída que eles vão arrumar disso daí. Eu não quero saída de ruptura. Saída de ruptura é sempre ruim. A Bolsa hoje já caiu. Isso já prejudica a economia no final das contas. Mas, veja, a economia é importante, não tenha dúvida. Agora, a liberdade é mais importante que tudo. É mais importante que a vida, é mais importante que a economia. Por quê? Se você hoje acha que, ah, não, Bolsonaro não está fazendo tanto pela economia, a preocupação é o preço disso, o preço daquilo, esse inquérito do Fux não interessa, esse inquérito do Alexandre de Moraes não interessa, do Cabeça de Piroca não interessa, não sei o que lá. Cuidado, esse tipo de coisa, uma vez que vira padrão, igual estão fazendo aqui, eles podem fazer com qualquer um. Até o pessoal de esquerda que está hoje, todo alegre, serelepe, o pessoal do MBL, Nando Moura, isso, bate neles mesmo, Alexandre de Moraes. Espera o clima político virar contra você, para você ver aonde que vai chegar esse teu apoio ao inquérito das fake news. Nando Moura, aquele outro cara, o Mamãe Falei, não sei o que lá. Meu amigo, ali é todo mundo da internet, todo mundo, meu amigo, pode ser acusado de fake news naquilo ali. Nessa história, meu amigo, no momento que eles se tornarem indispensáveis, que eles se tornarem um incômodo, esse processo vai se virar contra eles. Ele devia prestar muita atenção nisso daí. Esse pessoal que está criticando, ah não, que Bolsonaro tem que estar preocupado com a inflação, fica brigando. Não, a liberdade é mais importante que a inflação. A inflação é chata pra caramba, eu concordo. É uma bosta isso. Está terrível esse troço. Eu culpo os governadores e prefeitos que fecharam tudo. Mas não tem como deixar de admitir que tem também uma parcela boa do Bolsonaro de ter impresso dinheiro loucamente ano passado. Enfim, de qualquer forma, o importante, a liberdade, é muito mais importante que isso. E essa situação desse inquérito sem pé na cabeça, isso tem que acabar. De alguma forma tem que acabar. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.